atenção. Ô gente, o hospital em que Silvio Santos estava internado emitiu um boletim sobre a morte e também o comunicado aí da morte de Silvio Santos. Nosso querido Tarsis Duarte ao vivo aqui comigo trazendo agora essa informação. Tarsis, bem-vindo pra você, boa tarde. Oi Júnior, boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Olha, Silvio estava internado desde o início do mês e segundo a nota emitida pelo hospital particular onde ele se encontrava desde o início do mês, a causa da morte foi broncopneumonia, ele morreu às 4h50 da manhã de hoje e foi por conta de uma complicação do quadro de H1N1. No mês passado, Silvio já havia sido hospitalizado no hospital Albert Einstein pra curar aí a H1N1, dois dias depois ele recebeu alta e daí então ele permaneceu em casa, mas aí no início do mês voltou a ser hospitalizado segundo a assessoria do SPT pra fazer exames de imagem, permaneceu hospitalizado até então e na manhã de hoje veio essa triste notícia. Agora uma curiosidade, você sabia que com os recursos arrecadados por meio do Teleton do ano 2000, cerca de 10 milhões de reais a campanha daquele ano? Esse dinheiro, gente, foi utilizado pra construir a ACD aqui de Uberlândia? Sim, essa unidade que fica aqui na Rua da Doméstica, no bairro Planalto, número 250. A unidade foi construída e ficou pronta logo no ano seguinte, no ano de 2001. E desde então, gente, atende pacientes de 22 municípios aqui da nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. A ACD divulgou agora há pouco uma nota informando que em nome de todos os seus pacientes, colaboradores e voluntários, recebeu com profunda tristeza a notícia da morte de Silvio Santos. A nota lembra que essa unidade aqui em Uberlândia é apenas uma das 10 existentes em diferentes partes do país. No total, já foram viabilizados mais de 15 milhões de atendimentos a pacientes da ACD com valor arrecadado ao longo da história do Teleton. A ACD afirmou que graças ao poder de comunicação de Silvio Santos, o Teleton transformou a história da pessoa com deficiência no Brasil. A instituição finalizou a nota dizendo que Silvio estará para sempre presente em cada sorriso dos pacientes, colaboradores e voluntários da ACD. Júnior? Eu acho que esse é um dos grandes legados do Silvio Santos, né, Helen? Essa ação social, eu tive o privilégio de participar uma vez, nos anos 2000, quando, no comecinho, quando teve o Teleton e nós mobilizamos algumas pessoas do exército, que eles fizeram exercícios, isso foi durante a madrugada, ficava o dia inteiro, o dia inteiro, a madrugada, fazendo a transmissão. E foi aqui no shopping Uberlândia, fizemos essa ação, foi muito legal o pessoal aqui de Uberlândia participou, viu? Obrigado.